Hoje é dia de SUV aqui na Andrecar, não é isso Maurício? É isso aí, o SUV que você está procurando e o brasileiro agora está apaixonado com esse tipo de veículo, hein? Duas opções sensacionais, Larissa. Vamos começar com as ofertas então. É isso aí, do meu lado direito, o Nissan Kicks versão S. Esse carro tem apenas 26 microns rodados e o valor dele é 65.800. E não para por aí, viu? Tem mais. Do meu lado esquerdo tem uma SX, esse carro está impecável, todos os carros da Andrecar com laudo cautelar. E o preço desse carro é 52.900. A WSN, a TV do carro, está aqui na Andrecar. Você não pode perder tempo, vem buscar o seu carro. É isso aí, Andrecar, qualidade e confiança desde 2004. Andrecar é o seu lugar.